Não sabemos ali se ele vai falar o que realmente aconteceu, né? A gente precisa do interrogatório dele. Alô, meu amigo, minha amiga, visitante aqui do canal Portal Rodoviário, seu canal de notícias da estrada. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pois bem, pessoal, voltou à tona nos últimos dias aquele caso de uma mulher que caiu de um caminhão em movimento próximo a Maringá. Pois bem, o caminhoneiro que estava sendo procurado havia dois meses, ele foi preso suspeito de omissão de socorro à mulher que caiu da cabine do caminhão em que estavam, na BR-317, em Floresta, a 30 quilômetros de Maringá, no norte do Paraná. Estou passando a reportagem aqui para vocês, mas no final eu queria fazer um comentário sobre o que eu acho a esse respeito. Então vamos lá. A prisão do caminhoneiro aconteceu em São Gabriel do Oeste, no Mato Grosso do Sul. O caso ocorreu na manhã do dia 6 de setembro de 2023. Contudo, as imagens só foram divulgadas nesta última segunda-feira, dia 8. A senhora Ana Greti Alves Pereira, de 40 anos, sofreu traumatismo craniano e vários ferimentos pelo corpo. Ela foi socorrida em estado grave e, infelizmente, veio a óbito no dia seguinte. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o caminhão passa pela rodovia já com a porta aberta. Não é possível ver, mas segundos depois, a mulher cai às margens da rodovia, segundo a polícia. Na ocasião, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para localizar o caminhoneiro, mas ele não foi encontrado. E conforme o delegado Gustavo Mendes, responsável pelo caso, a vítima pegou carona com o caminhoneiro para chegar em casa. Após o carro onde ela estava junto com o esposo, junto com o esposo, a irmã e um filho, sofreram uma pane mecânica. O delegado disse o seguinte, abre aspas, Ficaram à beira da rodovia, a vítima e a irmã, na combinação de irem para a floresta conseguirem ajuda, fecha aspas. Conforme o delegado, a irmã da vítima conseguiu carona em um automóvel até a cidade. Já o marido e a criança ficaram esperando a ajuda. O caminhoneiro suspeito, ele será ouvido nos próximos dias para entender o que houve. E o delegado finaliza falando o seguinte, agora vamos ouvi-lo para ver o que ele alega sobre os fatos. E nessas diligências que a equipe fez, chegou-se ali ao local em que o caminhoneiro tinha carregado o caminhão. E naquela empresa foi possível identificar com documentos, tanto a placa do caminhão quanto a identificação do motorista. Não sabemos ali se ele vai falar o que realmente aconteceu, ou se vai permanecer em silêncio. Mas o próximo passo, e para a gente encerrar isso aí, a gente precisa do interrogatório dele. Pois bem, pessoal, esse infelizmente é um caso aí que é até difícil de comentar, né? Porque são muitas as indagações, são muitas as suposições do que pode ter acontecido no momento em que essa senhora aí pulou do caminhão em movimento. Pois é, eu acho que o caminhoneiro aí tem muita coisa para explicar, né? Vocês notam aí, principalmente quando a gente coloca em câmera lenta, que a porta do caminhão se abre logo após a imagem ser enquadrada, né? Então vocês acompanham aí o trajeto todo que o caminhão fez com a porta aberta, para no finalzinho do vídeo ela pular. Agora vamos aos fatos, né? Por que a polícia demorou mais de dois meses para conseguir identificar aí o caminhoneiro? Simplesmente porque não foram tomados os cuidados aí de segurança, né? Porque se você coloca uma esposa sua ou uma filha sua dentro de um carro com estranhos, o mínimo que você tem que fazer é anotar a placa desse carro, ou mesmo fotografar, para que se houver alguma coisa você tenha como identificar a pessoa que levou o ente da sua família. Uma outra questão é por que a irmã dela foi num carro e ela no outro, por que foram em carros separados? Então tem todas essas questões aí que eu tenho certeza quase que absoluta que o delegado aí vai querer saber todos os passos aí desde o momento que ela pegou essa carona com esse caminhão até a hora do acidente. E a única pessoa que está viva e pode responder a isso é o caminhoneiro, porque infelizmente uma mãe de família já não se encontra mais no meio de nós. Agora entenda bem, ele foi preso suspeito, suspeito, de omissão de socorro. E como o delegado disse aí, ele pode inclusive ficar em silêncio. Creio eu que ele deve ser ouvido na presença de um advogado. Então se ele não ficar em silêncio, ele pode falar qualquer coisa aí para tentar justificar, porque ele não parou para prestar socorro à senhora que estava dentro do caminhão dele e caiu no meio do asfalto. Mas como disse a reportagem e a matéria trata ele assim, ele é suspeito de omissão de socorro, apenas isso. Como eu disse no começo, é um caso até difícil da gente comentar, porque esse é um caso que tem muitas perguntas para serem feitas e muitas respostas para serem dadas, porque afinal de contas uma mãe de família perdeu a vida nesse triste episódio. E eram essas as informações que eu tinha nesse momento para vocês. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo com mais informações das estradas.